Parei, olhei, não pude resistir Eu me aproximei com jeito de quem não quer nada Você olhou pra mim sem dizer uma palavra Um silêncio tomou conta de nós dois E uma lágrima rolou dos olhos meus Por que que eu fui dizer adeus? Eu nunca te esqueci, você não me esqueceu Eu quero ter você a todo instante Eu nunca te esqueci, você não me esqueceu A gente só precisa de outra chance Um silêncio tomou conta de nós dois E uma lágrima rolou dos olhos meus Por que que eu fui dizer adeus? Eu nunca te esqueci, você não me esqueceu Eu quero ter você a todo instante Eu nunca te esqueci, você não me esqueceu A gente só precisa de outra chance Eu nunca te esqueci, você não me esqueceu Eu quero ter você a todo instante